E o assunto agora é bem sério, preste atenção. Uma mulher foi agredida em plena luz do dia e na calçada de uma avenida aqui em Cascavel. Local movimentado, violência assim, na rua mesmo. O caso revoltou os moradores. O agressor foi preso porque populares ajudaram a vítima. As imagens são revoltantes. As câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher é agredida pelo companheiro em plena luz do dia. No colo dela, um bebê de poucos meses que também foi vítima de violência. A ação aconteceu aqui na avenida Carlos Gomes, em frente a esse centro comercial. É uma região que tem uma movimentação grande de pessoas durante todo o dia. Mas esse fato não impediu que o criminoso agisse. Porém, com a demora da polícia em atender a ocorrência e chegar aqui no local, os populares que passavam nessa região é que tiveram que intervir. Os comerciantes ficaram revoltados com a demora da polícia, já que o homem estava muito agressivo e colocou a vida de várias pessoas em risco. Então, acredito eu que se não fosse o povo aqui das lojas conterem um pouco a situação, acredito eu que essa ocorrência ia ter um desfecho mais trágico, porque realmente o cara estava muito agressivo, estava batendo na cara da mulher, tinha uma criança no colo. Então, acho que faltou um pouco da eficiência da polícia militar, de uma ocorrência considerada, acredito eu, grave, para demorar tanto tempo para chegar aqui. Então, acho que todo mundo aqui ficou nesse questionamento, por que a demora da polícia? Hoje nós estamos em uma área central, acredito eu que temos um efetivo muito grande de policiais aqui em Cascavel, viaturas, então eu acredito que poderia ser um pouco mais, mais olhado com mais carinho, até pela situação, né? A gente espera que o mínimo que a polícia faça é chegar, não exatamente na hora que a gente liga, sabe? Mas não demorar 30, 40 minutos para chegar um homem doido agredindo uma mulher, né? Então é complicado. Toda ocorrência que é aberta no nosso sistema, ela é classificada ali conforme vários fatores, dá um exemplo de risco à vida. Essas ocorrências que exigem uma atenção maior da polícia, como uma ocorrência de risco à vida, né? Um roubo que seja em agendamento, uma tentativa de homicídio, é prioridade. Uma viatura vai assim que possível para uma ocorrência dessas. Ocorrências que oferecem um risco menor, acabam ficando numa lista de espera. Posso garantir que todas as equipes da polícia militar atendem as ocorrências de maneira mais rápida e prestativa possível. Tem uma fiscalização grande em cima disso, né? A cobrança para o rendimento, melhores tempos. Só que o fato de, às vezes, essa demora em atender algumas ocorrências, realmente é porque existem outras na frente que exigem mais a nossa atenção. Segundo o secretário de Segurança, há rondas frequentes na região, mas outras ocorrências em andamento podem atrasar o atendimento. Às vezes, nós temos duas, três viaturas na delegacia, exatamente conduzindo pessoas. E, a partir do momento que chega ali, demora um pouco mais que a terra fazer a feitura do flagrante e retornar à situação. Mas, independentemente disso, o atendimento não deixa de ser prestado. Cascavel possui hoje a Patrulha Maria da Penha, que visa o combate à violência contra a mulher. A importância de denunciar é fundamental. É importante que a mulher denuncie justamente para que ela seja inserida na rede de proteção. Nós também temos aí a Secretaria Especializada, agora municipal, e os CREAS, também CREAS, fazem um trabalho com as mulheres. Então, é por isso que tem essa questão da importância da denúncia. Nós podemos inserir essa mulher na rede de proteção, além, claro, de toda a investigação. A gente fica meio sem reação, sabe? Porque, como ele estava meio transtornado, por ser mulher, a gente ficou com medo de apanhar também. Então, a primeira coisa que o pessoal fez aqui foi ligar para a polícia e tomar medida de segurança, porque não tinha muito o que fazer, mas é aterrorizante. É um covarde, né? O cara é um covarde, bater na mulher e na criança, né? Que é o filho dele, eu acredito que seja, né? É lamentável. A cena é lamentável. E são coisas que agora a gente vê assim, no meio da rua, com câmara de segurança que está por todo lado e que flagra. Quantos e quantos casos não acontecem dentro de casa, com a mulher sem conseguir pedir ajuda, e aí o desfecho, casos de feminicídio, violência extrema. Relacionamentos abusivos que começam muito cedo, às vezes no namoro, não dá para tolerar. Quando levanta a mão uma vez, diga, chega. Não existe essa de que vai passar. Quem faz uma vez, faz outra. E nesse caso aqui, ainda que tinham empresários, tinham comerciantes, muitos homens que conseguiram segurar. Eles falaram que quatro, cinco homens ali seguraram até a chegada da polícia. A reclamação foi essa, que demorou, que não chegou polícia, que não chegou guarda municipal, que não chegou a viatura da Patrulha Maria da Penha. E aí, inclusive, algumas pessoas falaram para a nossa equipe que tinham uma viatura bem próxima. O que está acontecendo? Hoje eu comentei mais cedo no Balanço Geral, enquanto a gente discutia essa situação também, que no ano passado, no fim do ano, num feriado, eu passei por essa situação. Liguei várias vezes, tenho aqui, inclusive, registrado, tenho vídeo do que eu estava flagrando, uma situação bem complicada. Polícia demorou ir, minha esposa também ligou, eu estava apresentando o jornal, colegas de trabalho também eu mobilizei, demorou pra caramba, a viatura da Patrulha foi quem chegou primeiro, mas bem depois, eu até já tinha saído de casa, mais de uma hora depois, ainda foi na casa errada, se identificou para um vizinho dizendo, olha, o fulano chamou, estava acontecendo alguma coisa? Então, a gente incentiva a fazer a denúncia, é para lá de importante, mas como que você vai ter segurança, se os próprios guardas que deveriam ser preparados fazem isso? Estou dizendo a minha experiência. Nesse caso aqui, a polícia disse que não teve problema. Então, o que está acontecendo? Onde está a divergência de informação?